Olha, e após um ano e meio sem receber espetáculos, o Teatro 4 de Setembro vai reabrir com uma vasta programação. E quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é a repórter Nájela Fernandes, que está ao vivo lá na frente do teatro. Bom dia, Nájela. Fala pra gente o que a gente pode esperar aí de espetáculos para esse período agora de reabertura. Bom dia, Neyara. Você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Pois é, estamos aqui na Praça Pedro II, em frente ao Teatro 4 de Setembro, e temos uma programação elaborada que terá início amanhã para comemorar esse retorno das atividades no Teatro 4 de Setembro, um dos principais palcos das artes cênicas aqui do estado do Piauí. Mais informações? A gente vai ter agora conversando com o coordenador do Teatro 4 de Setembro, João Vasconcelos. Bom dia, João. Bom dia. Esse momento de retorno importante não só para a categoria dos artistas piauienses, mas também para a população que vai poder, obedecendo um certo limite, voltar ao teatro. Sem dúvida nenhuma, nós estamos muito felizes com essa volta, um ano e meio depois. É uma vasta programação que tem início amanhã, mas tudo dentro das normas de segurança sanitárias. Além do álcool e gel, nós estamos exigindo, ou pedindo, que o público que vier trocar seus ingressos pelos quilos de alimentos que são propostos, que eles tragam uma carteirinha com a comprovação já registrada a segunda dose. Os ingressos, então, eles serão vendidos também? Dinheiro normalmente ou simplesmente trocados? É, apenas trocado. Cada ingresso troca por dois quilos de alimentos. Já começa agora, às 8h30, aqui na Galeria do Clube dos Diários, Rua Álvaro Mendes, em frente ao Banco do Brasil. Esses alimentos, qual a origem deles? Eles serão doados para quatro instituições, incluindo uma delas, a classe artística, que está mais prejudicada. Vamos lá para a programação? Tem início amanhã? Então, amanhã começamos com o humor. São três grandes referências do humor. Maria dos Prazer, a Mauri Juca e o Pão com Ovo, que também é piauiense. É uma programação 99% piauiense. O Pão com Ovo é piauiense? Muito conhecido no Maranhão também, não é? Sim, no país, não é? É verdade. Então, aí na terça-feira nós vamos receber o Circo, um espetáculo Botando o Sentido, da Cia Equilíbrio de Dança. Na sexta-feira nós faremos uma homenagem em parceria com o ator Alexandre Borges e o Grupo de São Paulo, onde vamos envolver, são três de lá e três de cá. Lá tem o Lorimar, o Alexandre e a Gisele. E daqui nós teremos Cláudia Simone, a Cis Bezerra e a atriz Bide Lima. Gisele Cajuína, não é? Gisele Cajuína. Então, e na sexta-feira, que é o dia 4, a troca do ingresso é por um quilo de leite em pó. Aí será o espetáculo do Grupo Caos, que está vindo também de Santos, e que conta com um elenco de 13 pessoas, dentre eles o Alexandre Borges. Então, o Alexandre fará duas participações dentro da programação. Ok, João Vasconcelos, muito obrigada pelas informações. É isso, Neyara. Então, quer comparecer ao teatro? Claro, todos os protocolos sendo cumpridos, apenas um limite de 100 pessoas, de acordo com o decreto estadual. E o ingresso é trocado por um quilo de alimento. E no último dia, como frisou o João Vasconcelos, por um quilo de leite. Neyara. Obrigada. Obrigada.